Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre Nós vamos falar a respeito do orçamento 2019 que Jair Bolsonaro sancionou Lembrando que ele não foi quem fez o orçamento Quem fez foi a gestão Temer Esse orçamento está desde agosto sendo feito E aí Bolsonaro acabou sancionando Nós vamos fazer uma análise monárquica Com base na ideia do governo Bolsonaro de direita É exatamente uma visão que toda monarquia tem Uma visão patriótica mas que visa o respeito ao dinheiro do povo Assim sendo, nossa análise dificilmente você vai encontrar por aí Até porque as pessoas ainda estão condicionadas Num pensamento em que o governo federal tem que fazer absolutamente tudo Então vamos lá Vamos ver, primeira coisa Nesses dados em que nós estamos presenciando Uma previsão de receitas Da ordem de 3 trilhões 381 bilhões de reais É muito dinheiro, né? É muito dinheiro É quase 3 bilhões e meio de reais Realmente muito dinheiro Depois nós temos a previsão de despesa Tudo que o governo vai gastar 3 trilhões 381 bilhões Só que é o seguinte Todas as vezes que nós vemos notícias na TV É que o governo vai gastar mais do que a recada Então o governo pode gastar mais de 3,5 trilhões E só ter 3,381 trilhões para gastar Ou seja, sempre está buscando um dinheiro a mais aí no mercado Para cobrir as despesas Sempre está em déficit Então o que acontece? O governo tem que ir lá no mercado Pegar dinheiro para cobrir o rombo orçamentário Porque senão Muitas das coisas que ele coloca no orçamento Não são pagas É, muitas coisas E aí, quem é que sofre? Muitas pessoas Mas nós vamos também tratar a respeito desse custo Que vocês vão ver na nossa análise Que é extremamente fora da realidade Na área de despesas Nós temos um gasto com a previdência De 637,9 bilhões É gastado quase 638 bilhões com a aposentadoria E o gasto com o pessoal 351 bilhões e 400 bilhões de reais Veja que coisa absurda Depois nós vamos comentar cada item desse O Mais Médicos Aquele programa cubano Que o governo do Fidel Castro Mamava nas tetas do povo brasileiro Era da ordem de 3,7 bilhões Esses 3,7 bilhões Vão ser reduzidos Sem dúvida nenhuma E o programa Mais Médicos Vão sair os médicos cubanos E entrar outros tipos de médicos Certo? Então o programa ali continua Mas muito diferente do que era Já o programa Minha Casa e Minha Vida Na verdade Pouco se fez de casas Um orçamento altíssimo E casas péssimas Aliás Poucas casas foram construídas É da ordem de 4,6 bilhões de reais Aí nós temos investimentos governamentais É o dinheiro que o governo coloca Para desenvolvimento da nação 38,9 bilhões de reais Se você for olhar no orçamento todo Não é muito dinheiro Mas é um absurdo Esse volume de dinheiro É algo inacreditável Também nós temos Benefícios fiscais Que são as renúncias De tributos E subsídios, por exemplo É de 376,2 bilhões de reais O que também é um absurdo Esse negócio de subsídios De tributos Isso aí é completamente errado E ainda diz que é renúncia O que é algo sem noção Depois nós temos o fundo partidário 927,7 milhões Ou seja, quase um bilhão Para os partidos políticos Mamarem das tetas do povo Então vamos começar a fazer o comentário É do Da área da previdência social Pessoal A área da previdência social Não era nem para existir no orçamento federal Segundo a doutrina De direita Segundo o pensamento de direita Por quê? Porque no pensamento Da Casa Imperial do Brasil E do governo O pensamento é de que A previdência social Não exista mais Ela vai passar por uma transição Um programa de mudança De pensamento Para ser uma previdência privada Onde bancos particulares Irão oferecer Uma previdência mais barata E uma previdência que tenha mais benefícios Não que eles são bonzinhos É porque vai haver uma livre concorrência O que nós temos na mente É de que abra o setor bancário Para se ter concorrência E aí se pode oferecer uma previdência privada Em substituição à previdência social Porque colocaram uma verdadeira bomba Para qualquer governo administrar É muito dinheiro Porque houve vários roubos na previdência E vai continuar havendo roubo Vai continuar havendo o uso do dinheiro da previdência Para tampar outros roubos no governo Portanto, tudo que entra na previdência Eles gastam De uma maneira escandalosa Até mesmo mandando dinheiro Para outras nações No governo Bolsonaro Isso não vai acontecer Mas Até lá Até ele terminar o governo Pode ser que Se ele não modificar Esse modo De ver a previdência social O próximo governo vai fazer As mesmas lambanças Então é preciso mudar Definitivamente Esse sistema previdenciário E isso só muda Na hora que mudar o regime político E na hora que mudar A constituição Por hora O Jair Bolsonaro vai tentar mudar Mas não quer dizer Que o que ele mudar Vai permanecer De qualquer forma Vão tentar abaixar Esse valor da previdência E por que A previdência Continua tão alta Porque já houve Um roubo Do principal Dinheiro Que era para estar Rendendo juros Para pagar A futura aposentadoria Foi roubado Ao longo dos tempos Portanto Não se tem Dinheiro suficiente E aí o governo Tem que Bancar esse roubo Que cresce a cada dia Por que O número de pessoas Que se aposenta Está crescendo Em relação As pessoas Que contribuem Esse desequilíbrio Está cada vez maior Por que Porque Não se gera Empregos E oportunidades E não cresce O número De pessoas Não se tem Muito mais Filhos Do que Morte Então No Brasil A taxa De crescimento Populacional Está muito Abaixo Do que é Devido Para renovar A população Então Essa população Ela vai Envelhecer E se você Não repor Com novas Crianças Vai acontecer Um colapso E para evitar Isso As próximas Pessoas Que forem Se aposentar Devem buscar Uma previdência Social Para evitar Que o governo Não pague A sua Previdência Futura Por exemplo Quem for Se aposentar Se achar Que o governo Vai cobrir tudo Pode quebrar a cara E não receber A aposentadoria Então Na nossa visão Quem for Realmente Entrar No mercado De trabalho O governo Tem que permitir Que a pessoa Não contribua Com a previdência Social Mas sim Contribua Com uma previdência Privada Tá certo E aos poucos Resolvendo Esse problema Até Acabar Ou seja Todos os beneficiários Morrerem É porque Uma hora Muita gente Vai morrer E aí Vai acabando Esses Benefícios Já vi Muita gente Falecendo Que estava Recebendo Muito Mas Do jeito Que o governo Está pagando Salários Astronômicos Isso vai estourar Na previdência Então Eles estão Tentando Fazer uma reforma Para isso Não se tornar Uma verdadeira Tragédia Porque senão Todo o dinheiro Vai ser feito Para pagar salários E aí Vai faltar dinheiro Para muita coisa Então Para nós Esses 367 milhões É fruto Do desequilíbrio De tantos Anos Roubando Na época De Dom Pedro Segundo Não tinha Nada disso As pessoas Conseguiam Ter uma vida Decente Com um salário Excelente Que não precisavam Nem mais Ter previdência Elas viviam Dos seus próprios Ganhos De uma vida Saudável E com certeza Tinha também A possibilidade Das pessoas Fazerem Algum tipo De Estratégia Para a aposentadoria Agora Quando a república Tomou o poder Virou Essa dependência Do governo Tem que bancar Tudo Banca Previdência Banca Absolutamente Qualquer coisa E aí Nós temos Gasto com o pessoal Que é Imoral São 351 bilhões E 400 milhões De reais Só com salários Se for analisar Dentro desses 351 bilhões Tá cheio De funcionário Fantasma Cargos Que não deveriam Existir Então vai ter que fazer Um novo arranjo Do governo Para diminuir O número De trabalhadores Para tirar Essas pessoas Que estão ganhando Demais E substituir Por pessoas Que vão ganhar Menos É que nem as empresas Manda embora Todo mundo Recontrado Com salário Mais baixo E aí Para isso Ser feito É preciso Haver uma fase De transição E como é Que é essa fase Simplesmente Ativar a economia Para a economia Absorver Essas pessoas Que saem Do serviço Público Então vai diminuir O número De concursos Vai começar A realmente Reduzir Essa massa De pessoas E muita gente Vai ser mandada Embora Tem que acabar Com essa estabilidade No serviço público Serviço público Em certos casos Favorecendo Como a esquerda Fez Favoreceu Só esquerdistas Essas provas E aí No fim Vai entregar Serviço ruim Com salário alto Que não justifica É prosseguindo Mais médicos Vai ser reformulado E com certeza O custo Será melhor Já o programa Minha Casa Minha Vida Também vai ser Reformulado Certamente Muita coisa Vai poder cortar Desse orçamento Investimentos governamentais Investimentos Aí diversos Não deveria existir Quem deve fazer Investimentos É a iniciativa Privada Outras alternativas A sociedade Deve investir E não o governo Isso aí Numa Administração De direita É inaceitável O governo Investir Com Fazer investimentos O governo Não faz investimento Em governos De direita Ou de livre mercado O que ele faz É deixar A iniciativa Privada Fazer Dá uma bate No imposto de renda Faz alguma coisa Para que As empresas Possam fazer Mais Melhor E mais barato Então deixa As empresas E as pessoas Fazerem O que é melhor Para elas E não o governo Ficar se metendo Aí nós temos aí Benefícios E renúncias Fiscais Isso daí Nem era Para estar No orçamento Também Isso daí Cairia Muito Talvez Em relação A alguns casos Onde o governo Subsidia Algum produto Que é extremamente Caro para produzir Mas se você Diminuir O orçamento Ou seja Você gastar Menos Você diminuir Os impostos E você Arrecadar Menos Da população Esse lado Aqui dos Subsídios Eles morrem Porque o produto Vai ficar barato E o governo Não tem que bancar Diferença Então Na medida Que reduz A carga tributária E reduz Os impostos Certamente Os produtos Mais caros Vão ficar mais baratos E não precisa O governo Ir lá E subsidiar Então Isso daí Seria Reduzido Drasticamente E o fundo Partidário 927 milhões Não deveria existir Como que arruma Dinheiro Os partidos Arrecadando Mensalidade Desconta Na folha De pagamento É isso que tem que fazer Já que o cara Quer Estar no partido Que ele pague Para estar Não que nós Brasileiros Temos que pagar O partido Para esse Bando De sanguessugas Mamarem Nas nossas tetas Então Fundo partidário É absurdo Tem que acabar Com o fundo partidário E aí Os partidos Políticos Começarem A cuidar Das suas campanhas Conforme As necessidades Que eles conseguem Suprir Por meio Da sua arrecadação Então Veja pessoal Que esse orçamento De quase Três e meio Trilhões Dá para construir Três Europas É o que o Brasil Gasta Na verdade Os governos Monáquicos Ficam Muito mais Baratos É muito mais Baratos A Inglaterra Que tem Vários países Ao seu comando A sua subordinação Aliás Pela chefia de estado Da Raia Elizabeth Gastam Muito menos Do que isso Tem pompa Tem qualidade Dos serviços Tem Tem tudo E vão gastar Muito mínimo É o mínimo Do mínimo E a própria Raia Elizabeth Não recebe Dinheiro Governamental Para Se sustentar Ela tem o patrimônio Administrada Pelo tesouro Inglês E parte do lucro Fica para ela E o resto Fica por tesouro Ou seja A família real inglesa Dá dinheiro Para Os britânicos Assim Como Em outras nações Com outras famílias Reinantes E aqui nós temos Que sustentar 43 presidentes Vagabundos E que Fizeram Uma péssima Administração Se não roubaram Fizeram Uma péssima Administração Se eles não roubaram Diretamente Alguém roubou E eles Viraram as costas E isso vai aparecer Logicamente Investigações Policiais Com certeza Tem muito Presidente da república Que Saqueou o Brasil Ou mesmo Facilitou O roubo Isso contando Absolutamente Todos os presidentes Todos os presidentes Não só militares Como civis E a monarquia Caiu Para que Essas pessoas Babassem Porque se a monarquia Tivesse no poder Jamais teria Esse bando de sanguessugas Babando da nação O próprio monarca Ia vetar Muitas leis Que fizeram com que Esse orçamento O inchasse Então isso daí É a berração De uma república Onde tem uma Constituição comunista Que foi moldada Para favorecimento De grupos específicos E também Para favorecimento De políticos Vagabundos Por isso Que fica Essa herança Do Michel Temer E do Michel Temer De outros governos Para o Bolsonaro Ele tem a missão Agora De modificar Esse fluxo De Orçamento E esse pensamento Para que o orçamento E a arrecadação Caia Caia a arrecadação E caia o orçamento Para que o pobre O povo Tenha dinheiro Para consumir E gerar Novas Oportunidades De trabalho E de riqueza Tem que transferir Para a sociedade A responsabilidade De fazer mais Pagando menos E é isso que Tanto nos Estados Unidos Como países Outros países Desenvolvidos Principalmente Monarquista É dessa forma Que exatamente O povo Faz mais E melhor E quem é o povo? Empresas Instituições Sem fins lucrativas A igreja E também As pessoas Que formam grupos De amigos De bairro Ou mesmo Individualmente Esse conjunto De arranjos Da população Consegue trazer Resultados melhores Do que deixar O governo Fazer algo E isso daí É uma Uma estrutura Comunista Que tem no Brasil Isso daí Você vê que Até escreveram De vermelho Orçamento De 2019 Porque É um orçamento Comunista Ao qual O governo Faz tudo Ele é O dono Da população A população Deveria se ter Um governo Não o governo Se ter um povo Está ao contrário Está uma inversão De valores E nesse orçamento E nesse orçamento Você vê Quase 3 bilhões 3 trilhões E meio De reais E o povo Passando necessidade O que é algo Inaceitável Por isso É que tem que tirar O poder Do governo Federal E passar A descentralizar O poder E deixar O dinheiro Mais na mão Da população Aí sim Você vai ter Um crescimento Enorme Da sociedade Poder Na pessoa Ter condições De sustentar Uma família Maior Tem gente Que quer ter Mais de um filho 2, 3, 4 E poderia ter Se tiver as condições Financeiras Para ter Pergunta Para a pessoa Você gostaria De ter mais filhos Gostaria E por que você não tem Porque Eu recebo pouco Eu não consigo Pagar as despesas Se eu ganhasse mais E se Esse Brasil Fosse mais seguro Com uma educação melhor Certamente Estaria tendo Muito mais crianças Nascendo Para Renovar A população Que vai morrendo Está certo pessoal Essa é uma visão Monárquica Desse Assunto E eu espero Que vocês tenham gostado Compartilhe esse vídeo Mesmo Esse vídeo Ficando mais antigo Nas redes sociais Saiba que Esse conteúdo Pode servir Para outras épocas Esse estudo E aí vocês Comparam Aos novos Orçamentos Com o de 2019 Para ver se o Governo de Bolsonaro Diminui o orçamento Em vez de ficar aumentando Anualmente Está certo Grande abraço E muito obrigado Pela sua Audiência